Bom, de volta com o Sinotícias, hoje inaugurando o nosso espaço de entrevistas, né? Recebendo aqui nesse nosso novo espaço o vereador doutor José Cardi, que vem conversar conosco. Tudo bem, doutor Cardi? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com você, com todos os amigos de casa. Doutor Cardi, é uma situação que tem incomodado muito a população de Linhares, né? Fruto aí, inclusive tivemos várias reportagens sobre o assunto em relação ao abastecimento de água nas casas, né? Os moradores reclamando da água turva que está chegando nas torneiras. O senhor, inclusive, propôs a criação de uma CPI para investigar isso. É o caso mesmo de se investigar o que está acontecendo? Olha, eu ainda vou me penitenciar, até vou pedir desculpa àqueles que nos veem e nos ouvem, porque isso já era para ter sido feito, talvez, há um ou dois meses atrás. Porque, na realidade, hoje eu vejo o nosso SAI incapaz, incapaz de gerir o que está havendo no nosso município. Você imagina, a sua torneira está marrom, tem lugar que está verde, e o mau cheiro? E as roupas? As suas senhoras, quando pegam a sua roupinha lá, ela está vendo sua roupa branca manchada. Alguma coisa está acontecendo. A lama veio. Não foi culpa do governo municipal, veio a lama. Entendi. Porém, o SAI, quando veio a lama, ninguém esperava, nem o SAI que viesse essa onda de lama. Ninguém esperava isso. Bom, veio, aconteceu. Bem, se aconteceu, vamos nos prevenir, vamos nos precaver para que o que aconteceu até agora não piore. Você acha que faltou um planejamento? É, lógico. Aí o SAI foi incapaz de fazer esse planejamento. Haja visto que todos nós sabemos que quando enche o Rio Doce, o Rio Doce está solenado. Qualquer chuvinha a mais, o Rio Doce ia subir. Todos nós sabemos disso. E a prefeitura, o SAI, ele não se preocupou com essa enchente do Rio Doce, porque quando o Rio Doce enche, joga água para onde? Para a Lagoa Nova, joga água para onde? Lagoa de Paranã. Juparanã, Palminhas. Todas elas que estão próximas aí do Rio Doce, né? Ah, lógico. Então, conclusão, não se preocupa. A água está entrando. Aí vem com propaganda de televisão dizendo que é uma lagoa bonita. Bonita, mas está cheia de lama agora. Agora não seria um caso, porque o SAI garante que essa água é potável, né? Que está dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Mas seria o caso de fazer uma análise mais aprofundada, neutra para provar isso? É por isso que nós estamos querendo a CPI, porque a CPI passa a ter poder investigatório. A Câmara vai ter de pagar para que a gente possa fazer uma análise da água independente. Porque hoje eu não acredito na análise da Prefeitura, a dona de casa eu não acredito na análise da Samarco. Nós temos de ter uma análise independente. E a CPI tem força para isso. É porque a gente ouve casos de pessoas que estão com medo até de tomar banho. Imagina cozinhar e beber, né? Com essa água, com esse tóton. Hoje, você pode comprar uma água mineral. E aquele que está desempregado, que hoje nós temos uma quantidade de desemprego muito grande, tem que tomar água. Ah, porque ferve a água. Ferve a água e fica com o barro no fundo. Pois é. A proposta da CPI foi apresentada na sessão da Câmara desta segunda-feira, foi lida. A gente sabe que... Deve ser votada hoje. Hoje, né? Vamos aguardar, né? Tem duas CPIs em andamento aí, em relação ao canal Caboclo do Bernardo e a respeito da Belenado Escolar. O senhor acha que isso pode atravancar e impedir que a sua CPI seja criada? Aliás, a CPI que o senhor está propondo? É. No regimento interno da Câmara diz, só pode ter duas CPIs de cada vez. Mas está escrito no rodapé. Em caso de proposição da mesa diretora, pode ter outra CPI. E o que nós queremos, e eu vou pedir aqui, que a mesa diretora tenha um bom senso, e eu acredito que vai ter o presidente da Câmara, de fazer essa proposição, de fazer a proposição aprovada, que vai ser aprovada pelo colegiado, para que possa ter a terceira CPI. Então você acredita que ela possa ser aprovada hoje? Não, eu acredito não. Ela deve ser aprovada. Se ela não for aprovada, aquele que está nos vendo aí, vai saber que por que que não foi aprovada. Porque nós temos o dever, como vereador, de saber o que que está havendo por trás do SAI. A ideia é colocar às claras o que que está acontecendo. É lógico, é lógico. Por que que essa água continua barrenta? Uma hora diz que é o cano, uma hora que parou a bomba, que o cano está sujo. Cada hora tem uma desculpa. Eu já vi o Rodrigo Panetta, ex-secretário da Prefeitura, de umas cinco vezes dizer que está tudo bem, está tudo bem. Mas ele não bebe essa água. Eu duvido que ele beba essa água. Traz ele aqui que eu vou dar água para ele. Bom, a partir da criação, qual o passo que segue uma CPI como essa? Quantos dias tem? Como é que foi a formação dos membros? A CPI, ela tem 90 dias. Eu estou pedindo a criação da CPI. Não significa que meus colegas me aceitem como presidente ou relator, coisa parecida. Mas eu acredito que o bom senso, a Câmara tem o bom senso de a gente participar. E ela, normalmente, uma CPI tem até 90 dias prorrogáveis. Por mais 90. Só que esse caso da CPI do SAI tem que ser urgente. Nós não vamos levar 90 dias, tem que ser rápido. Aprovou hoje? Hoje mesmo a gente já sai de lá, vamos junto um grupinho para poder começar logo, ver quem que nós vamos chamar a partir de amanhã, como nós vamos fazer. Porque vocês da imprensa, que tem o dever de informar tão bem como vocês o fazem, nós temos o dever de informar e a dona de casa, o munícipe que está lá em casa, tem de saber o que está havendo. Ah, está certo. Doutor Cardi, muito bem, vamos aguardar, vamos ver aí, acompanhar a sessão dessa terça-feira, ver se realmente a Câmara vai aprovar a criação dessa CPI. A gente, o que a população quer certamente é saber o que tem nessa água, né? E uma coisa a mais nessa CPI, se você me permite, não é só isso não. Agora nós queremos saber alguma coisa a mais. Qual foi o lucro que o SAI teve ano passado? Me disseram que foi 2 milhões. Quanto custa, qual o custo que o SAI vai ter de investimento para esse ano? 2 milhões dá para fazer o que falta de fazer de rede de esgoto? Será que com 2 milhões ele vai corrigir a água com cocô que nós estamos bebendo ali do Rio Pequeno? Porque está todo mundo jogando esgoto dentro do Rio Pequeno, onde nós captamos a água. Você bebe a água tratada de cocô do Rio Pequeno. Nossos munícipes estão bebendo água com fezes. Mas não seria o caso de encerrar a captação ali, procurar um ponto que não haja esse tipo de contaminação. Eu quero saber justamente isso. O SAI até hoje não se programou. Está fazendo congência, agora pegou dali e botaram uma balsa que está andando por tu conta. Aí a balsa vai, não consegue fazer, desliga a bomba, aí para toda a água da cidade, aí quando liga já a sujeira cai na nossa... Então está bagunça, ninguém se entende ali dentro. Doutor Cardia, mudando de assunto, claro, falando ainda sobre o trabalho de vocês na Câmara, mas saindo um pouco dessa questão da água, esteve em pauta também na sessão dessa segunda-feira, na volta do recesso, um assunto que gerou muita discussão, que é o orçamento para esse ano, né? Quanto que a Prefeitura vai dispor para gastar, para pagar os seus compromissos. Algo em torno de 540 milhões de reais, é a previsão de arrecadação de orçamento para 2016. O que chamou a atenção foi o voto dos vereadores de oposição, né? Que deram aí os 40%, que é o percentual máximo, para que o prefeito tenha liberdade para trabalhar com a receita líquida corrente, né? Isso chamou a atenção porque os vereadores de oposição votaram por esses 40% e o presidente da Câmara votou por apenas 5%. O que que aconteceu exatamente? Bem, para começar, nós estamos numa democracia. Numa democracia, cada um tem o seu pensamento, eu tenho o meu, o presidente tem o dele, o outro vereador, cada um tem a sua concepção. Então, aí nós falamos um orçamento de 500 milhões. Na realidade, metade disso é para a saúde e educação. Receita fixa, né? É uma receita fixa. Então, desse valor fica 250, aí você tira o que tem que se pagar para funcionário, hoje em torno de 17 milhões de reais. Isso, isso daí que dá quase 200 milhões. Então, na realidade, o prefeito fica em torno de 150 milhões, que se ele der 150 milhões, ele teria 40% para fazer mobilidade de investimentos. Aí eu fico pensando, 5%. A prefeitura deve, pelo que me falaram por aí, já quase 70 milhões na praça. A prefeitura, com o dinheiro que teve, que foi mais ou menos isso no ano passado, ela foi incapaz, rapaz, a prefeitura foi incapaz de administrar a cidade com quase 500 milhões, tendo a mobilidade dos 40%. Se nós dermos 5% para a prefeitura, acabou. Vocês são incapazes de administrar a cidade com 40, com 5, então... Isso vai engessar o prefeito, vai ter como trabalhar. Acabou a cidade, a cidade já está parada, vai acabar de parar a cidade. Ao ponto que eu posso até te afirmar, com 5%, nós não vamos ter mais pagamento... Hoje, 40% o pagamento não está em dia. Foi por isso? Com 5%, aí você não vai ter mais pagamento para ninguém, para ninguém vai pagar ninguém. Os rapazes, transporte escolar, desde agosto, não recebe. Mas é, nesses casos, quando o prefeito tem apenas um percentual de 5%, ele teria que recorrer à Câmara novamente para pedir um aumento nesse valor. Não, toda vez que ele precisasse de alguma coisa, ele tem que chegar lá... Estou com um projetinho, preciso aprovar, para ampliar esse percentual. E não é esse que eu quero. Entendi. Não é essa a minha visão. A ideia dos vereadores... Eu sou oposição à prefeitura. Bem claro, olha, eu sou oposição a essa prefeitura, que está se mostrando incapaz de administrar a linhagem. Bom, isso aí é ponto... Não tem como discutir. Agora, eu não sou contra a cidade de Linhares. Tudo que enviar para a prefeitura, dar para a Câmara, e que eu veja que possa prejudicar a nossa cidade, eu vou votar a favor da cidade. É diferente você fazer oposição burra. Eu não quero fazer oposição burra. Foi algo curioso, estou dizendo isso porque foi curioso, porque os vereadores de oposição, com exceção, claro, do doutor Amantino, não têm as convicções dele, o presidente da Câmara, que todos sabem, aliado da administração, do prefeito Nozinho, votou pelos 5%, o que traz um grande transtorno, imagino, para o administrador, como o senhor acabou de dizer. Até então, existia um grupo de vereadores que iriam votar os 5%. Ah, existia um grupo já. Existia um grupo de vereadores. Então, a nossa preocupação era que, se realmente essa votação desse o quórum para 5%, o que seria do município de Linhares daqui para frente? A população é que sai prejudicada na hora de... Totalmente. Você não ia ter mais nada, ninguém ia pagar ninguém, o salário ninguém ia receber. Essa foi a nossa preocupação, de uma briga, talvez, de algum problema entre esses vereadores, que são do grupo do prefeito. Aliados do prefeito. O prefeito é uma briga doméstica. E nós, vereadores da oposição, não queremos essa briga doméstica. Então, a minha posição, a posição de Renato, do Fabrício, do Joel, foi uma posição em defesa do município de Linhares. Da condição de se administrar. Exato. Tanto é que nós estamos aí partindo para uma CPI, eu não estou partindo para uma CPI para brigar. Eu quero saber por que um órgão municipal está sendo incapaz de gerir a água e esgoto do nosso município. Perfeito. O assunto rende uma conversa um pouco mais longa, o nosso tempo é curto. Só para a gente finalizar. O senhor, então, acredita que esse percentual de 40% vai ser aprovado no segundo turno nesta sessão? Eu não tenho a menor dúvida, não, viu? A minha preocupação maior era no primeiro turno. Eu não acredito que os colegas que voltaram atrás... Vamos mudar de ideia de novo. Eu quero deixar bem claro, né? Somente dois colegas, que é o presidente e o Amantino, que, na realidade... Optaram por votar em 5%, né? Mas eu acredito que os outros mantêm. Porque até agora, se a gente votasse os 5%, se você me permite, eu falo muito, eu sei, mas se nós tivéssemos votado os 5%, aí a administração ia parar, iam dizer, a culpa é dos vereadores. Não, agora eu quero ver, eles falam, vão ter de trabalhar e não vão poder botar a culpa na gente, não. Vão botar a culpa na incapacidade deles. Muito obrigado, doutor Cardia. Sempre muito extrovertido, né? Obrigado pela presença aqui no nosso Telejornal, viu? É um prazer estar com você aqui. Tá, jóia. Minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. E você, claro, pode participar do nosso Telejornal enviando sua sugestão. O e-mail é pautalinhares.com, aparece no seu televisor. Todo o nosso conteúdo, né? Essa entrevista, nossos vídeos, reportagens, está lá nas redes sociais. Facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone de contato da nossa redação é o que aparece aí, ó. 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri